Nessa edição do podcast, a gente vai falar sobre uma crença. Será que é crença? Será que é mito? Será que é verdade? Sou muito exigente. Será que vou morrer sozinha? Já ouviu essa afirmação? Nossa, você é muito exigente, você vai morrer sozinha. Será que você se sente exigente? Será que você já ouviu essa afirmação? Será que isso é mito ou é verdade? Será que ser exigente é bom? Ser exigente é ruim? E aí, o que vocês acham? O que é importante você saber disso? Porque às vezes você está se enganando. Às vezes ser exigente é uma coisa muito importante. Ou não. Às vezes esse é o motivo de você estar solteira ainda. Querendo estar em um relacionamento e estando solteira ainda. Esse é o programa de hoje. Sou muito exigente. Será que eu devo abaixar a régua, abaixar a bola? Será que eu devo exigir menos? Será que eu devo ter prêmio de consolação? É isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Hoje, eu sou o Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor. Quem se considera exigente aí? Você já ouviu essa frase? Será que isso é mito? Será que isso é verdade? Vamos desmistificar isso. Bom, olha só. Eu já ouvi mulheres falando isso para outras mulheres. Eu sou muito exigente. Eu acho que... Por isso que eu estou solteira. Quando eu escuto a palavra exigente, eu não vejo nada de errado nisso. Ser exigente é uma coisa muito importante, na verdade. Ser exigente, ele diz muita coisa boa. Que coisa boa, Italo? Eu só me lasco. A gente vai entender o ponto cego aí. Vai entender o que está acontecendo. Mas, ser exigente é a grande solução dos seus problemas. Ser exigente é o que vai fazer você mudar. A gente pode colocar a exigência de mãos dadas com a insatisfação. A exigência de mãos dadas com a insatisfação. Por quê? Eu sou exigente porque eu conheci algo que não é tão bom. Por exemplo, eu vou num hotel, né? Eu me hospedo bastante. Seja porque eu dou palestra, faço evento, vou para eventos, viajo com a minha família. Eu sou muito exigente com hotel. E eu não era. Eu fui me tornando exigente. Conforme mais eu ia para hotéis, conforme mais eu entendia o que eu valorizava e o que eu não valorizava, eu fui ficando mais exigente. Chegou ao ponto de eu me hospedar num hotel e cancelar, porque eu não gostei do hotel. E aí eu fui para um outro muito melhor e a diferença de preço era 100 reais. Nossa. Então, me dei bem com a minha exigência. Certo? Quando os artistas vão tocar, eles fazem exigências. Tem que ser assim, toalhas brancas. Algumas coisas são extravagâncias. Outras coisas são exigências. Eles exigem tal equipamento no palco. Eles exigem... Tem toda uma ficha técnica para você contratar o show do, sei lá, do Maroon 5. Você contratar o show do Michael Bublé. Você contratar o show do Coldplay. Você não vai poder botar uma caixinha de som JBL lá que você leva para a praia. Sacou? Você não vai conseguir botar esse microfone meu aqui. Eles vão fazer exigências. Por que eles fazem exigências? Porque eles estão num patamar de fazer exigências. Legal. A exigência, ela anda de mãos dadas com a insatisfação. Isso é ruim, Ítalo? Jamais. Não é ruim. Deixa eu te provar. Deixa eu construir isso com vocês. Eu vou te provar que você... Se você é exigente... Escuta. Você sempre esteve certa. Azar de quem falou que você não deveria ser. E eu vou te provar por a mais bem. Todo crescimento na nossa vida, ele advém, né? Ele vem porque em algum momento, em algum lugar, algum ser humano ficou insatisfeito com algo. A gente só está falando hoje pela internet rápida, fazendo live, porque alguém ficou insatisfeito com o tipo de internet que a gente tinha. Lembra daquela internet de escada? Que ficava caindo pra caramba, que era hiper lenta? Não dava pra fazer live, já pensou? Então alguém no mundo falou, meu Deus, não deveria ser assim. E se fosse melhor? E se fosse hiper rápido? E se eu baixasse música muito rápido? E se eu conseguisse ver filme? Ver filme apertando apenas play, sem ficar esperando carregar? E se não deveria ser assim? Hoje a gente tem internet hiper rápida. Agora, se a gente estivesse contente com aquilo, satisfeito com aquilo, a gente talvez nem internet teria. Ou não sairia da internet de escada. Lá no passado, alguém ficou insatisfeito com a demora das correspondências chegarem. Que demora, que demora. Não deveria ser assim. Não deveria demorar tanto pra eu me comunicar com a pessoa amada. Não deveria demorar tanto pra eu dar uma mensagem. E alguém foi lá e inventou o telégrafo. Desde a época, eu lembro da época, eu gosto muito de estudar história. E aí eu tava estudando a história da guerra civil dos Estados Unidos. Estudando um pouquinho sobre a... Como é que foi o processo de eleição do Abraham Lincoln. Como é que foi o governo dele. E eu me lembro que ele ficava lá nos telégrafos durante a guerra civil. Recebendo o telegrama, recebendo o telegrama. Quando ele foi eleito, inclusive, na eleição, que a candidatura dele foi validada, ele tava lá num lugar recebendo um telegrama em tempo real, se eu não me engano. Então, alguém criou o telégrafo. Mas alguém falou, caramba, o telégrafo, nem todo mundo pode ter um telegrama. Nem todo mundo pode... Não dá pra fazer algo melhor. Não deveria ser assim. Eu não consigo ver um rosto, eu não consigo mandar foto. Não deveria ser assim. E se tivesse algo rápido? Bum! Aí alguém inventa o telefone, inventa o fax. Então, perceba que a insatisfação, ela é um ingrediente fundamental para a melhoria, para a evolução. Alguém ficou muito insatisfeito em ter que sair do ponto A para o ponto B e demorar tanto. Caramba, demora tanto para chegar. Eu tenho que ir de navio. E o navio é perigoso. E o navio é ruim. E o navio é isso. Ou eu vou de cavalo, e o cavalo é ruim, e o cavalo não dá para levar minha família. E o cavalo... E alguém inventa o cavalo, a carruagem sem cavalos, que é o carro. Alguém insatisfeito em demorar tanto, demorar 30 dias. Antigamente, para você fazer uma viagem, gente, eram meses. Viagens, viagens longas. Hoje a gente faz em... Eu saio do Rio de Janeiro para Orlando, que é uma cidade que a gente gosta de visitar, em família, para Disney. Eu durmo e acordo em Orlando, Estados Unidos, falando inglês. How? Good morning. Assim, ó. Rio, São Paulo, é uma piscada de olho. Uma piscada de olho. Por que a gente anda de avião? Não, porque alguém ficou insatisfeito em demorar tanto para fazer viagens. Então, anotem uma coisa. A insatisfação, ela é maravilhosa para a sua vida. A insatisfação, ela é maravilhosa. E por que você é exigente? Porque você ficou insatisfeita com algo que foi entregue a você e você não gostou. Talvez você namorou um cara que tinha bafo. E aí você começa a ficar exigente. Você namorou um cara que não queria nada com a hora do Brasil, como diziam as professoras da minha época. Você não quer nada com a hora do Brasil. Um cara que não queria nada com a hora do Brasil. E aí você passa a ser exigente. Caramba, eu quero um homem que trabalhe, um homem trabalhador. Talvez você já ficou com um cara que tinha uma higiene duvidosa e aí você ficou inconformada com isso. Você ficou insatisfeita com isso e disse, não deveria ser assim. E se tivessem homens higiênicos? Aí você começa a fazer uma nova exigência. Eu quero um homem que quer algo com a hora do Brasil, um homem trabalhador. Eu quero um homem com uma higiene em dia. Eu quero um homem que escova os dentes. E aí você talvez saiu com um homem que era mal educado, arrotava, falava errado. E aí você teve uma experiência e você falou, opa, eu estou insatisfeita com isso, não deveria ser assim. Agora eu quero um homem que seja educado, que não arrote, que não peide. Um dia você saiu com um homem que ficou dando em cima de um monte de mulher e traiu você. Ou você ficou sabendo que sua vizinha foi traída e aí você fica insatisfeita. Não, não deveria ser assim. E se houvesse um homem que não traísse? E aí você fica exigente. E aí você fica exigente. E aí você sobe a barra. Será que está certo? Será que está errado? Vamos lá. O certo então é ter um homem que arrota? O certo então é um homem de higiene duvidosa? O certo então é um homem porco? O certo então é um homem que não toma banho? O certo então é um homem que dá em cima de todo mundo e vai te trair? Olha, eu acho que no seu lugar eu continuaria a ser exigente. Se o Coldplay for tocar em algum lugar, ele vai ter uma lista de exigências que ele quer. Porque em algum lugar essas exigências nasceram algumas vezes da vaidade, algumas vezes de experiências ruins. Uma vez fomos tocar e não tinha o palco montado. Legal, vou aprender com isso. Exigência. Exigência. Palco precisa estar montado 10 horas antes do evento. Uma vez o cara foi passar o som e a guitarra estava desafinada. Guitarras afinadas 24 horas antes, sei lá. Então, exigência é uma coisa muito importante para a sua vida. A exigência e a insatisfação não confundem insatisfação com ingratidão. Seja sempre grata, mas nunca satisfeita. Seja sempre grata, mas nunca satisfeita. Seja sempre grata, mas nunca satisfeita. Entende? Quando você está satisfeita com algo, você morre. Você está estagnada. E se você não está crescendo, se você não está crescendo, evoluindo, você está morrendo. Se o seu dinheiro não está crescendo, você está empobrecendo. Porque a inflação vai comer seu dinheiro. Se você pega um dinheiro e deixa debaixo do colchão, e deixa ele guardado 10 anos, aquele dinheiro ia comprar X litros de gasolina, 10 anos depois compra 1 quarto de X de gasolina. Então, tem que estar crescendo. Um carro que está parado, abandonado, parado, ele não vai funcionar mais. Porque o movimento gera energia na bateria desse carro. Então, você sempre tem que ter um próximo passo, um próximo passo. Ítalo, não tenho. Caramba, está atrasada. Caramba, precisa mexer nisso. Precisa mudar isso. Então, princesas, a exigência, ela não é um pecado, ela não é uma maldição, ela não é algo errado para a sua vida. A exigência é, sim, aquilo que você precisa para a sua vida. É aquilo que você precisa, senão você não vai evoluir na sua vida. Vamos dar um exemplo prático aqui. Legal. Digamos que você tem... Eu vou falar um exemplo prático meu. Ítalo, só um parênteses. Ítalo, mas eu sou exigente e continuo sozinho. E eu sei porque você está sozinho. Eu sei porque sua vida não muda. Vou te dar a resposta já já. Vamos lá. Há 21 dias atrás, eu estou sendo taxativo, eu estou sendo chato com isso, mas essa é a realidade de agora. Há 21 dias atrás, eu estava cansado, inflamadaço, estava comendo doce para a caceta. E aí, obviamente, depois de comer doce, eu ficava cansado, eu ficava preguiçoso, eu ficava inflamado, eu ficava com rinite, porque dava alergia, dependendo do doce que eu comia. Isso porque eu estava acomodado, eu não estava exigente. E aí eu cheguei e falei, cara, eu não quero esse nível de saúde para mim. Eu quero chegar aos 40, aos 40, bem. Eu quero chegar aos 50, tinindo, bem. Não deveria ser assim. Eu vou subir a régua. Eu quero chegar pai de três, crianças, marido, casado, e cheipado, cheipado, bem, energético, bonito, viril, veiúdo, brabo. Avante a lazão, vocês conhecem, né? Então, eu decidi elevar os meus padrões de vida. Minhas definições de saúde foram atualizadas. Eu tinha um antivírus no computador, antigamente, que falava assim, suas definições de vírus foram atualizadas. As minhas definições de exigência com o meu nível de saúde foi atualizada. Olha a Flávia aí. Ela entrou no desafio comigo. Bum! 21 dias sem açúcar. Entende essa parada? Quando eu moro num apartamento de 30 metros quadrados, com uma esposa, com filhos, e eu falo, meu, eu sou grato por esse apartamento, mas não deveria ser assim. Eu quero mais. Eu quero proporcionar, eu quero uma vista bonita. Eu quero mais, 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 mais. Eu quero ver meus filhos correndo na casa, sem ter que se desviar dos móveis. Eu quero um quarto para cada filho. Eu quero uma geladeira bonita. Eu quero móveis bonitos. Eu quero ar-condicionado em todos os cômodos. Então, eu subo o meu padrão interno de vida. Isso faz com que eu mire na lua. Tenha sonhos. Tenha metas. E aí eu vou lá. Hoje eu moro num apartamento com uma vista maravilhosa, um quarto para cada filho. Ah, mas você é você. Eu não tenho diferença nenhuma de você. Alguns anos atrás, eu não tinha esse resultado. E eu poderia continuar naquela vida. O que fez eu mudar? O que fez eu mudar foi eu subir o meu padrão, ser exigente, querer mais. Quando eu me casei com a Flávia, eu falei, cara, eu não quero repetir os relacionamentos que eu vejo por aí. Não quero. Eu não quero ser estatística. Eu tenho um alto padrão de cobrança no nível do meu relacionamento amoroso. Alto padrão. Então, eu vou lá, começo a fazer terapia, porque eu não quero repetir erros dos meus pais sem julgá-los, mas não quero. Eu não quero ter brigas banais. Eu quero ser melhor para os meus filhos. eu começo a malhar por mim, pelo meu nível de saúde, mas também porque eu exijo de mim, né? Exijo de mim. Eu não dou como garantido a minha relação. Eu tenho que estar belo, bonito para a minha família, para a minha esposa. Eu tenho que estar belo, viril, né? Energético, calibrado, veiado, fibrado para a minha esposa. É namorar todo dia. É dia sim, dia não, né, gente? É na hora que o namoro é dia sim, dia não, amiga. É, não é bem assim, não, mas... Quando dá, não. É isso que você tem que dizer. Ah, Ítalo, eu estou casada e a gente só tem relação de três em três meses. Cara, sobe a régua. Que merda de casamento é esse que você só tem relação de três em três meses? Sobe a régua. Sobe a régua. Não, eu quero ter relação uma vez por semana. ó, visão. Tá? Ô, marido, cara, eu estou perdendo o interesse por você. Olha a sua barriga, maluco. Ó, apara essa grama aí, cara. Toma um banho. Ah, eu te conheci, não te conheci assim, não. Está roncando. Ó, eu estava roncando. Estou roncando. Estou roncando toda noite. Antigamente era quando eu estava muito cansado. Deu 35 anos, bum, estou roncando toda noite. Meu, eu fui no médico de ronco, né, de sono. Doutor Gleison, gravei até um podcast com ele. Eu dormi lá no... Eu dormi lá no consultório dele, né, pra fazer poligrafia do sono, né, um exame. Eu não dou como contente roncar, cara. Eu não ronco. Que merda é essa? Eu sou um homem que vai ter uma saúde incrível. Suba a régua. Não, não aceite o ordinário. Não aceite o ordinário. Não aceite o ordinário. Entendeu? Não aceite o ordinário. Por que você está solteira hoje? Porque você está se contentando a ficar solteira. Tá bom, se eu não achar ninguém, eu compro um pet, está tudo bem. Ah, pra que homem? Aí você começa a virar uma derrotista. Ah, pra que homem também? Tinha um cara, um conhecido meu, que ele... Ele queria muito ter carro, mas as limitações profissionais dele nunca permitiam que ele tivesse um carro legal. E aí, cara, ele desdenhava de tudo, desdenhava de tudo que ele não poderia ter. Isso é uma lei do poder, tá? A gente pode fazer uma live sobre as leis do poder. Mas ele desdenhava de tudo aquilo que ele não podia ter. E ele juntou um dinheirinho e comprou um carrinho, né? Aí alguém aparecia com um carro zero, ele, ah, prefiro um gol, um gol quadradinho, ano 88. Ah, Italo, mas é porque ele gostava de carro. Não, eu conheço essa pessoa. Eu conheço essa pessoa. Eleva seu padrão. Eleva seu padrão. Se não, você vai ficar com o prêmio de consolação. Cara, admite pra você. Italo, eu quero um relacionamento. É o primeiro passo. Eu não quero um relacionamento qualquer. Não queira prêmio de consolação. Eu quero um relacionamento com paixão, companheirismo, pegada, um homem assim, assado, bonito, alto, careca, cabeludo, veiudo, trabalhador, monogâmico, um negão bonitão, um loirinho, um loirão lindão. escolhe, cara, escolhe, sem limitação, sem limitação, do jeito que você quer. Isso é ser exigente. Afinal de contas, você vai o quê? Você vai dividir a sua vida com alguém mais ou menos? Seu casamento está mais ou menos? Ei, vamos conversar. Cara, a gente transava toda semana, agora é de três em três meses. Que palhaçada é essa? Claro que você não vai falar assim, né? Vamos elevar nossos padrões? Porque eu quero ficar com você. Vamos elevar nossos padrões? Aí, se ele não quiser, aí, aí, ou você muda o ambiente. Por exemplo, eu não falei para a Flávia parar de comer açúcar. Eu me mudei, ela está quatro dias, cinco dias sem comer açúcar. Porque ela viu a diferença em mim. Eu estou menos inchado, eu estou mais energético, eu estou mais bonito, eu estou mais viril, eu estou mais veiúdo. É dia sim, dia não. É dia sim, dia não, galera, com três filhos, tá? Como? Capitão organiza a tropa, bota para dormir, é todo dia uma batalha, todo dia uma guerra que a gente organiza, tá? Entendeu? Não se contente com o morninho, não se contente com o ruim. o ruim é a morte gradativa da sua vida. Senão você nunca vai prosperar, nunca vai ter o corpo que você quer, nunca vai ter o relacionamento que você quer, nunca. E a texto como? A texto está 700, amigo. A meta é mil. Imagine o meninão. Testosterona no talo, garotão. Não, é... Metade disso é propaganda enganosa, tá? Outra metade é... é entretenimento. É o que eu quero dizer com isso. Não é normal você ficar prostrada, não é normal seu casamento não ter sexo, não é normal você querer estar relacionado, relacionamento e estar solteira, não é normal você estar acima do peso, meu amor, não é normal você estar sobrecarregada. Suba o padrão da sua vida. Suba o padrão da sua vida. Então, seu casamento é perfeito? Longe disso. Longe disso. Longe disso. Tem muitas coisas a melhorar. Muitas. Muitas. E, ó, é isso que eu quero que vocês entendam. entendam. Não cobre perfeição pra vocês. De duvide de quem se é o perfeitão. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Duvida. Cara, pensa bem, a gente tem um filho de quatro meses. Você acha que eu tava lá como? Minha vida amorosa. Não tava, tá? Minha vida amorosa não, minha vida sexual. Cara, tava de boa. Mas eu sou um homem de valor. meu casamento é muito mais do que transar todo dia, sendo que minha esposa tava grávida, sendo que minha esposa tava enjoando, sendo que minha esposa acabou de parir, sendo que minha esposa tá amamentando, seja que minha esposa tá num porpério. Eu consigo, eu não sou uma criança que não pode ficar. Não. Cara, eu tenho outras metas. Eu pego minha energia, coloco na minha família, eu pego minha energia, coloco na minha empresa, eu pego minha energia, coloco em prosperar. mas eu tenho que ter conversas, né? Ó, eu sei que é temporário. Você não pode fazer o temporário virar regra. A exceção vira regra, tá? Então, cuidado, não é perfeição, mas é o descontentamento com a mediocridade. É o descontentamento com a mediocridade. Minha amiga, você quer namorar? Então, suba a régua. Cadê aquela, eu entrevistei uma aluna minha e eu me lembro muito da história dela. Ela foi casada durante anos e o casamento dela terminou, se separou, foi abusivo e ela não se reconhecia mais e os amigos diziam que não se reconheciam mais e ela não se reconhecia, ela era alegre, ela era espontânea, ela era divertida e ela foi ficando seca, foi ficando rígida, foi ficando dura. se separou nessas mudanças, ela pega um caderno dela da adolescência e ela começa a folhear o caderno dela. Se vocês procurarem no meu canal do podcast, vocês vão encontrar essa entrevista, tá? E ela pega um caderno da adolescência e ela vê aquela menina, hoje é uma mulher, uma senhora, tem 40 e poucos anos, uma mulher consolidada já, não uma senhora, uma mulher adulta mesmo, bem adulta, olhando as anotações dela e aquela menina cheia de sonhos, cheia de vida, cheia de esperança e ela falou assim, Ítalo, quando eu vi aquilo, eu, nossa, como é que eu me perdi de mim? Como é que eu me perdi de mim? Deixa eu voltar a ser essa pessoa que sonha, essa pessoa que tem sonhos, que sonha assim, com um casamento incrível, que sonha em viajar o mundo, que sonha em tirar foto em Paris, cadê essa mulher? Em algum momento a vida te engoliu e você abaixou seus padrões, é, a vida é isso mesmo, eu acordo, vou para o trabalho, por que você trabalha? Isso está te afastando, te aproximando da sua visão de futuro, que visão? Não tenho visão, pois é, cria uma visão, cria uma visão, quem tem uma visão, passar fome é dieta, escuta, quem tem uma visão, passar aperto não é passar aperto, privação é só, é só uma forma de, de alcançar o seu sonho, sabe, para quem tem uma meta, uma visão, economizar 50% do seu salário, né, cortar Netflix, cortar tudo, não é dor, é prazer, porque, isso que eu estou fazendo está me levando para lá, caramba, né, eu estou comendo todo dia, arroz com farinha, porque eu estou economizando tantos por cento do meu salário, porque daqui a um ano eu vou estar lá, eu vou ter tanto dinheiro, eu vou ter comprado isso, e isso vai dar minha liberdade, eu vou poder empreender, eu vou poder mudar, eu vou poder viajar, eu vou poder mudar de país, sei lá qual que é o seu sonho, então tenha uma visão, e tenha uma reta ação em relação a isso, ser exigente não é pecado, ser exigente é exolução, agora, por que você está solteiro ainda se você é tão exigente? Ah, aí tem um detalhe, bebê, sabe qual é o detalhe? O detalhe é só um, o detalhe é só um, um, um e únicamente um, você quer rir? Você tem que fazer rir, então vamos lá, você exige um homem assim, assado, assim, assado, e você não é essa mulher? O Coldplay exige que o palco seja montado, tantas toalhas brancas, porque eles fizeram, e são Coldplay, são virtuosos, são um fenômeno, escrevem músicas maravilhosas, melodias maravilhosas, são profissionais, ele pode exigir, né, o, o Bruno Mars, né, que teve show agora, do Bruno Mars, sabe que ele, ele aceitaria tocar, com esse microfone aqui, que eu tenho, uma caixinha JBL, que eu comprei na esquina, um palquinho com luz mais ou menos, não, ele faz a exigência técnica, o palco tem que ter tantos metros, tem que ter essa luz, tem que ter isso, tem que ter fumaça, dessa qualidade, dessa marca, eu só toco guitarra nessa marca, caixa de som dessa marca, quem vai regular essa coisa, eu quero isso, quero toalhas brancas, por que que ele exige isso? porque ele se banca, por que ele é brabo, então vamos lá, você quer um relacionamento, de alto valor? Quer? O que que você está disposto a fazer? Quer ir para o céu? Você tem que morrer para chegar lá, o que você está disposto a fazer? Cara, você não sabe conversar, você não sabe se relacionar, você não sabe doar, o que o outro deseja, você não sabe se seduzir, você não tem confiança em você, você tem um emprego que você odeia, você tem uma vida monótona, sua aparência está duvidosa, você não se cuida, você não tem energia, você não malha, você não bebe água, está com o cabelo de todo seco, desidratado, porque não bebe água, se você beber essa água, seu cabelo ia ficar mais bonito, sua pele ia ficar mais bonita, você não bebe, você nem sabe cuidar de você, e você quer o homão da pele, e o problema são os homens, está difícil, por que está difícil só para você, e para suas amigas, para que ela não está difícil, para que ela não está difícil, para que ela não está difícil, para minha aluna não está difícil, para minha outra aluna não está difícil, está namorando, por quê? A sua exigência, está tudo bem, está tudo bem você exigir, sobe a régua, mas você vai bancar essa exigência? Você está à altura dessa exigência? Imagine eu, o Ítalo dos teclados, fazendo exigências. Olha, eu quero que... quero tocar no The Town. Ah, você quer tocar, Ítalo? Sim. Eu exijo tocar antes do Bruno Mars. Eu exijo... Quem és tu, Ítalo? Quem és tu? Você já ganhou algum Grammy? Não. Quais são suas músicas? Minha música é... Então, não é assim. Obrigado, Bruna. Não é assim. Não é assim. Se os resultados nunca serão maiores do que seu alto valor. Então, o primeiro passo, seja exigente, sim. Sobe a régua, sim. Seja inconformada com homens ruins, sim. Queira os melhores, mas você quer o melhor? Você tem que ser a melhor. Não estou falando de padrão de beleza, não estou falando de nada disso. Eu estou falando do seu alto valor interno e externo. Eu estou falando de quanto que você trabalha isso em você. De quanto você se banca. De quanto você se banca. Né? De quanto você se banca. Então, exigente, sempre. Eu vejo gente falando, ah, ruim sem ele, ruim com ele, pior sem ele. Que discurso horroroso. Ah, se eu trocar de marido, eu não gosto do meu marido, mas se eu trocar, ah, também vai ter defeitos. Deixa eu ficar com esse aqui que está ruim. Ah, ele não troca de marido, eu não estou nem incentivando para você trocar. Mas eu estou incentivando. Cara, está ruim. Conversa com o cara, meu. Conversa, amigo. Obrigado, Bais. Conversa com o cara. Cara, não estou gostando. Não está legal. Uma vez eu estava no modo Buda. Estava no modo Buda. Sem relações com a minha esposa. Eu falei para ela, não me toque. Não me toque, estou no modo, no modo deserto, no modo jejum. E aí, tudo bem, ela respeitou. Eu vou ter nesse modo jejum um homem diferente. Um homem novo. E Flávia já está como? Doida para namorar. E aí, eu voltei, olha, podemos apenas fazer amor. Nada de pegações mundanas, nada de sexos selvagens, animais. E aí, a Flávia queria, às vezes só queria namorar um pouquinho. Sem aquela coisa de músicas, velas, chicote. Sacanagem, chicote, não. Ela queria, né? Queria realmente, né? Queria. Aquela coisinha mais espontânea, aquela coisa mais aliviativa das tensões. Eu não, não posso. Não me toques. Não me toques. Se me queres apenas para coisas mundanas, não me toques. Apenas podemos fazer amor. Aí, meu amigo, ela aguentou isso umas três semanas. Aí, ela chegou para mim. Vamos conversar, Ito? As crianças dormindo. Claro. Porque aqui, esse negócio de só fazer amor, não me toque. Aqui. Não funciona comigo não, amigão. Eu também gosto de um Hight or Fly no Hight or Play. Cadê? Agora, só no novezinho. Só coisas, amor para conexões. Eu também quero, amigo. Eu quero lapada na rachada, garotão. E aí, eu pensei, mas e meu modo Buda? Meu modo bonde? Não. Eu exijo mais. Então, tá bom. Cheguei logo, já rasquei a roupa dela com o dente. Mentira. Então, tá. E aí, a gente foi alinhando essa relação. Entendeu? Alinhando a relação. Então, não pode ser normal você ficar. Não pode ser normal você ficar se contentando. Se contentando com coisas que estão aquém com a mediocridade. Você não queria morar de frente para a praia? Cadê aquela mulher que queria morar de frente para a praia? Ah, é porque... Tá bom, se for de frente para o... Se não for de frente para a estação de esgoto, tá bom. Eu já morei de frente de uma estação de esgoto. Aí, você começa a se contentar com um monte de merda, sacou? Ah, cadê aquele relacionamento dos sonhos que você falou que queria? Ah, não existe isso não. Duas traições. Homem é tudo igual. Se for um homem que se não trai, tá bom. Aí, você fica com um cara que não transa bem. Tem uma arma sempre sem bala, sem munição, cara sem dente, higiene duvidosa, no comodismo. Ei, sacode, garota. Sacode, vamos, levanta. Aí, você vai... Ah, cadê? Você não queria namorar? Ah, eu amei tudo igual. Eu prefiro ficar sozinha. Vou comprar um cachorro, que é melhor. Pô, para de ser vitimista e para de se contentar com um prêmio de consolação, cara. Até que se prove o contrário, só se vive uma vez. E aí? Essa história que você quer contar, caraca? A mulher... Qual a sua história? A mulher que se contentou com pouco. A mulher que tinha um sonho, mas desistiu. A mulher que desistiu do seu casamento. A mulher que desistiu dela. A mulher que desistiu de viajar o mundo. A mulher... Essa história que você quer contar para os seus filhos? Essa história? Sobe a barra. Entrega mais que o prometido. Está no seu trabalho? Você é atendente? Faz trabalho de atendente de caixa. Você é vendedora? Faz trabalho de vendedora top. E ajuda em outras... Cria o projeto. Faz a empresa prosperar, que você vai prosperar. Você é médica? Seja melhor médica. Treina seus funcionários. Seja médica e gestora. Treina seus funcionários. Seja líder. Aí sua consulta vai ser de 200 reais. No planinho da Unimed. Você vai cobrar 750 reais. Mil reais. Por que tem gente que cobra... Aceita plano. E tem gente... E está com a agenda lotada. E tem gente que cobra 2 mil reais a consulta e não tem vaga. Primeiro. Ela tem uma exigência maior. Ela quer ir mais dinheiro. Para realizar a vida que ela quer. Está errado? Está certíssimo. Errado está você. Segundo. Ela tem que entregar algo. Ela tem que ser uma baita profissional que entrega um diferencial. Não é só exigir. Senão o nome disso é parasita. Quem só quer, só quer, só quer é parasita. Aí é parasitismo, minha filha. Você quer sugar do mundo, mas não quer nadar em troca. Você dá o mínimo e quer receber o máximo. Não seja parasita. Você tem que ser... Dar e receber. Dar e receber. Dar e receber. Eu tenho psicólogos que eu já fiz terapia com psicólogos que cobrava cento e poucos. Psicólogos que cobrava setecentos. Mil. Todos estão com a agenda cheia. Ai, mas e quem precisa? Quem precisa, você faz live, você faz atendimento comunitário. É isso aí. Mas eu tenho sonhos, eu tenho metas. Eu vou contribuir muito e vou crescer muito. Eu vou contribuir muito e crescer muito. Não é só crescer, parasita. Não é só contribuir, mártir, seca, hospedeira. Cresça, melhor, contribua e cresça. Contribui e cresça. Mentalidade de entregar mais que o combinado. Mentalidade de crescer. Mentalidade de exigir mais de você. Mentalidade de ter sonhos maiores do que sua história. Não se prenda à sua história. Se prenda ao que você quer. Não bote limite no seu céu. Não bote limite no seu céu. Dito isso, esse foi o episódio de Italo Ventura. Tema de hoje. Sou exigente demais. Será que vou ficar sozinha? Fake, Larry, meu veredito. Mito. Isso não é verdade, isso é um mito. Esse é meu veredito.